Doutor, eu uso moto para trabalhar. Quanto tempo depois de operar a ginecomastia eu posso voltar ao trabalho? Bem-vindo ao seu canal Cirurgia Plástica para Homens. Eu quero agradecer a você o prestígio que você tem dado a esse canal, a sua audiência, seus comentários. Muito obrigado. Olha, andar de moto é um esforço grande dos braços. Você não pode nem pensar isso nos primeiros 15 dias. Mas, algumas cirurgias de ginecomastia onde a glândula é menor, talvez esse período possa ser encurtado um pouco. Glândulas maiores vão precisar de um pouco mais de tempo. E, se você precisou associar uma lipospiração à sua cirurgia de ginecomastia, o período aumenta ainda mais. Entendido? Agora, duas coisas muito importantes para você lembrar. A sua cirurgia não é uma urgência. É uma cirurgia letiva que você pode fazer no melhor momento, no momento certo. Estou dizendo isso porque você só vai operar se você tiver ajuda em casa nesses primeiros 15 dias. Você não vai dar um jeito sozinho. Tem que ter alguém em casa te ajudando, ok? Segundo, você só vai operar quando você realmente puder se afastar das suas atividades. Não tem mais nada para fazer. Pode ficar em casa, com os braços parados. Combinado? Então, por que todo esse cuidado? Olha, se você fizer esforço precocemente, durante a primeira semana, por exemplo, você tem uma intercorrência, tem uma complicação e aquele espaço que era para ser de 15 dias fica maior. Não tem sentido, não é? Agora, especificamente para você que anda de moto, para ir ao trabalho ou trabalha com a moto. Como é um esforço maior que você faz com os braços, movimento contínuo, eu vou te dar uma dica. Use aquela cinta por mais tempo, pelo menos uns 3 meses, porque senão todos os dias você chega inchado em casa. Combinado? Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado mais uma vez por você estar aí. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!